Fala aí galerinha, aqui é o Faça Amor ElimbiGames para mais um vídeo de Injustice, décimo episódio Mas, porém, mesmo sendo décimo episódio, esse não é o último episódio E hoje, a luta especial e um clássico para quem viu esse filme Vamos aqui, vocês vão ver Superman vs. Odd, aí você está pensando Ah, do filme Mundial, isso, acertou, então vamos para a luta Bem, pessoal, eu escolhi Metrópolis e Lugar para eles lutarem E vocês devem estar pensando, nossa, destruiu o Metrópolis de novo, acabou O Zod está se achando, vamos ver Errou, acertou Burra, arregaçou Burra Vem, Zod, vamos ter a cidade de novo Eba Furei Que foi Ih, não, não, não Ih, engraçado Sou Superman, filho, está pensando o que? Está pensando o que, doido? Está pensando o que? Nossa, velho Caraca Caraca, mano, pensei que ia sentar nós aqui Não, velho Não é possível isso Não, não é possível isso Não, não é possível isso Não, não é possível isso, não Ih, malandro, está me tirando, é? Olha Aí sim, velho Aí sim você quer me matar Ah, mas ódio que você não precisa me matar Ui, não, não sabia disso aqui não Vamos destruir Vamos matar o Zod Vamos matar que eu estou com o rap dele Não dá para pegar esse carro, então bora lá Prossegue, prossegue Uaaaah Uuuu Bum Ringa Um suco desse deve doer Principalmente o Superman 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 venceu Superman venceu Superman venceu Então galerinha Deu like no vídeo Ajude aí meu canal Então galerinha Vamos ficando por aqui O vídeo vai encerrar por aqui E ainda vai ter o último episódio Dessa série que vai ser o décimo primeiro Último, último, último de todos Então gente, vocês não podem perder por nada O último episódio Para quem sempre acompanha essa série Vocês não podem perder O último episódio é sagrado Então galerinha falou e tchau 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 Tchau